Bom dia pessoal, aqui velhíssimo na estrada, hoje sabadão, olha como está o dia, dia bonito Vamos partindo para mais uma viagenzinha aqui, dessa vez de motoca, eu e a minha companheira Olha aqui ó, vamos partindo no sentido São Manuel Paradinha aqui para tomar um café, aqui no posto Amigão, Santa Maria da Serra Vamos tomar um cafezinho aqui, seguir viagem, no sentido a São Manuel Tchau